Olá, hoje continuamos a nossa série de catequeses sobre o sacramento do batismo para pais e padrinhos que irão batizar seus filhos nas comunidades de nossa arquidiocese. Nesse nosso terceiro encontro, eu te convido a refletir sobre a importância de celebrarmos o dom da vida. O nascimento de uma criança traz sentimentos de alegria, expectativa, esperança, gratidão. É a vida que sempre se renova. Quantas vezes o nascimento de um filho mudou a vida de um casal? Queremos refletir sobre o dom da vida no seu sentido mais profundo. A vida vivida com Deus e em Deus. Esse é um dos sentidos da preparação em vista do batismo. Refletir sobre o grande milagre que é a vida da criança que chegou ou irá chegar, vista sob o olhar da fé. A vida é um grande dom. Vida, qual vida? Toda vida. Ela é sempre um dom. Ao mesmo tempo, é uma tarefa a ser cumprida. Podemos viver a vida superficialmente, preocupando-nos em primeiro lugar com comida, bebida, roupa, carro, casa, vida social, aparência nas redes sociais. Mais podemos viver este dom da vida mais profundamente, preocupando-nos também com a cultura, educação, arte, filosofia de vida. Há desejos em nós que devem ser saciados. Há fome de amor, de beleza, de amizade, de ternura, de carinho, de solidariedade e de fraternidade. Quais são as expectativas que você tem para os seus filhos? Você já pensou nisso? Há uma dimensão a mais. Quem reflete sobre a vida se pergunta, por que eu existo? Qual o sentido da minha existência? Para que tenho dons e talentos? É o sentido da vida que estamos procurando. É o próprio Deus que se faz sentir e nos interpela, que nos convida a viver com Ele numa relação de pai e filho. A nossa pequena vida é um instante em aberto. Somos chamados a cultivá-la com a paciente humildade que um jardineiro reserva ao seu jardim. O jardineiro trabalha de sol a sol com todo afinco, mas sabe que a rosa floresce sem ele saber como. Diz o cardeal Dom José Tolentino Mendonça. Cada pessoa é o lugar onde Deus está. Por isso temos de olhar para a nossa vida de outra maneira. Somos sujeitos diferentes, porque o que nos caracteriza não é uma ligação a uma estrutura que está fora de nós, mas a descoberta de que Deus nos habita, de que Deus está em nós. Essa é a descoberta que transforma a nossa vida. Esta vida que por vezes nos custa abraçar, nos custa aceitar, nos custa entender. Essa vida que é exaltante ao mesmo tempo é lugar de fragilidade, é lugar de dor. Essa vida tão misteriosa que parece que nos escapa. Essa vida é o santuário de Deus. Essa vida que construímos dia a dia. Essa vida que não existe em abstrato, mas em concreto. Nos nossos gestos, nas nossas decisões. Essa vida que não é apenas biológica, mas é a vida ética. A vida sensual, a vida de amor, a vida de procura que em cada um de nós cotidianamente se efetua. Isso que nós somos, isso de inominável, de indecifrável, isso é o lugar de Deus. Nenhuma vida é para ser jogada fora, nenhuma vida é para excluir, nenhuma vida é descartável, nenhuma vida é para ser pisada. A nossa vida tem essa dignidade de ser templo, o lugar sagrado. A fé nos revela que fomos feitos por mãos celestiais, chamados à vida para a liberdade, para a bondade, para a amplidão dos céus. Confessamos que a vida é de Deus e como Ele é eterna. A vida é uma dádiva que supera todas as promessas. Frágil na sua moldura, efêmera na sua manifestação. Mas essa é a nossa certeza maior. Navegar nas ondas inquietas da vida nos capacita para sentir o invisível que nos circunda, Deus mesmo. Nessa vida profunda e partilhada, na ferida e no abraço, no ruído e no sussurro, no fracasso e na vitória, na ausência e no encontro. Deus nos saúda, nos acolhe, nos chama e nos diz, escolhe a vida. Então, qual é o sentido do batismo? Batizar quer dizer, celebrar o dom da vida, viver como filho de Deus em toda profundidade. Deus é quem chama, Ele que é o fim e a razão da existência. Em suma, toda a vida encontra seu sentido em Deus. Pelo batismo, a criança é consagrada a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, está marcada para sempre e essa marca não se apaga nunca mais. Por isso, o batismo acontece somente uma vez na vida. Viver toda a riqueza do batismo não é algo que se faz sozinho. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos na fé, através do seu amor, do seu exemplo. A criança, ela não sentirá o amor de Deus se não experimentar o amor e o carinho dos seus pais. Mas, a criança a ser batizada vai entrar numa grande família que deve cuidar também de sua formação. Essa família é a comunidade, a igreja. Os seguidores de Jesus formam essa comunidade. Diversas comunidades formam uma paróquia. Diversas paróquias formam uma arquidiocese. E todos juntos formam a igreja. Assim, também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Todos nós sabemos qual é a nossa comunidade, qual a nossa paróquia. A comunidade que aceita o batizando em seu meio tem também que cuidar da formação desse batizando. A comunidade deve oferecer uma boa catequese, oferecer depois trabalhos pastorais com jovens, pastoral familiar e muitas outras iniciativas. Católicos que não participam de uma comunidade perdem aos poucos o interesse pela fé, pela prática da fé. Isso já começa quando vão deixando de participar da missa dominical, por exemplo. Muitas paróquias e comunidades organizam grupos de reflexão bíblica ou círculos bíblicos. É uma maneira de aprofundar a fé e a vida pela meditação e reflexão da palavra de Deus. Nossa arquidiocese oferece os roteiros de encontros bíblicos que podem ser encontrados na livraria Cristo Rei ou nas paróquias. Mas também via internet, nesses tempos de Covid-19. Basta entrar no site da arquidiocese. Esses encontros bíblicos podem ser feitos em casa ou em pequenos grupos nas comunidades. Muitas paróquias organizam pequenos cursos de formação cristã. Eles são muito importantes porque cuidam do amadurecimento da fé e nos ajudam a conhecer e amar ainda mais a Jesus Cristo. Há também cursos de teologia para leigos oferecidos em vários lugares em nossa arquidiocese. Nós, adultos, devemos participar. Esses cursos nos ajudam a manter viva uma fé adulta, a paixão por Jesus e a missão de servi-lo. Na comunidade participamos das celebrações da Eucaristia e levamos também nossos filhos, introduzindo-os na celebração da fé. Uma forma de participação na comunidade é também frequentar os encontros sobre o batismo proposto pelas paróquias e aqui oferecido no formato de vídeos. Vale questionar, participamos da nossa comunidade? Conhecemos o nosso paróquio? Conhecemos as pessoas que lideram os movimentos, a catequese? O que esperamos da comunidade? Apoio, visita em casa, orientação? É muito importante a nossa participação, pois ela vai ajudando a comunidade a ser mais fiel a Jesus, construindo o reino de Deus. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus, nosso Pai, as cordas da minha vida sejam dedilhadas pelo delicado sopro de vosso Espírito. Nós fazemos parte da grande comunidade, a paróquia, a igreja. Abençoe-nos, Senhor, para que sejamos fiéis à nossa vocação de ser luz e apoio para nossos filhos e afiliados, dando um verdadeiro testemunho de vida cristã. Senhor, vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. Nosso encontro de hoje fica por aqui. Na semana que vem, seguimos com a nossa catequese para pais e padrinhos que irão batizar seus filhos nas comunidades de nossa arquidiocese. Eu espero vocês. Até lá!